Samba Lá de Tubi G100 Você não vai ficar O soldado de Deus é assim Com a mão vai fazendo a obra Quando vê o inimigo por perto Outra mão pega a espada e corta Mas pega a sua espada e corta Pega a sua espada e corta Samba Lá de Tubi G100 não fica aqui Ó Tubiás tu tem que ir embora Mas pega a sua espada e corta Pega a sua espada e corta Samba Lá de Tubi G100 não fica aqui Ó Tubiás tu tem que ir embora Mas olha a espada de Jeová Olha a espada de Jeová Mas olha a espada de Jeová Tá trazendo um conserto aqui neste lugar Olha a espada de Jeová Mas olha a espada de Jeová Olha a espada de Jeová Tá trazendo um conserto aqui neste lugar Samba Lá de Tubi G100 não adianta querer me parar Samba Lá de Tubi G100 não adianta querer me parar Esta obra eu faço pra Deus Samba Lá de Tubi G100 não adianta querer me parar Olha a espada de Jeová Olha a espada de Jeová Olha a espada de Jeová Tá trazendo um conserto aqui neste lugar Santo é o nome do Senhor Ô meu irmão, Sambalate Nunca vai te parar Recebe, recebe que é de Deus Aleluia Ô Jesus, recebe a presença de Deus, meu irmão Aleluia Sinto o vento epetuoso, soprando neste lugar É a presença do Espírito Santo, que hoje chegou só pra te renovar Sinto o vento epetuoso, soprando neste lugar Mas é a presença do Espírito Santo, que hoje chegou só pra te renovar E todos reunidos em um só lugar, o vento vemente começa a soprar E como foi no dia de Pentecoste, meu Deus vai soprar aqui neste lugar Em forma de fogo e língua ser partida, o fogo do Espírito vai te tocar Sente a presença do Espírito Santo, que hoje chegou só pra te renovar Sinto o vento epetuoso, soprando neste lugar É a presença do Espírito Santo, que hoje chegou só pra te renovar Sinto o vento epetuoso, soprando neste lugar Sinto o vento epetuoso, soprando neste lugar Mas é a presença do Espírito Santo, que hoje chegou só pra te renovar E sopra o vento aqui, sopra o vento aí Começa a dar lugar e você vai sentir E sopra o vento aqui, sopra o vento aí Começa a dar lugar e você vai sentir Recebe a presença de Deus meu irmão Aleluia! Sinto o vento efetuoso Soprando neste lugar É a presença do Espírito Santo Que hoje chegou só pra te renovar Sinto o vento efetuoso Soprando neste lugar Mas é a presença do Espírito Santo Que hoje chegou só pra te renovar E todos reunidos em um só lugar O vento obviamente começa a soprar E como foi no dia de Pentecoste Meu Deus vai soprar aqui neste lugar Em forma de fogo e língua ser partida O fogo do Espírito vai te tocar Sente a presença do Espírito Santo Que hoje chegou só pra te renovar Sinto o vento efetuoso Sinto o vento efetuoso Soprando neste lugar É a presença do Espírito Santo Que hoje chegou só pra te renovar Sinto o vento efetuoso Soprando neste lugar Mas é a presença do Espírito Santo Que hoje chegou só pra te renovar E só aproveita aqui, só aproveita aí Começa a dar lugar e você vai sentir E só aproveita aqui, só aproveita aí Começa a dar lugar e você vai sentir É a presença do Espírito Santo Que hoje chegou só pra te renovar Louve, 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 louve ao Mestre Se está difícil, então comece a adorar Se está ferido Se está ferido, o meu Deus vai te curar Chegou a hora, das tuas lágrimas cessar A proibência chegou, a tua vida vai mudar Louve Louve, louve, louve ao Mestre Louve, louve ao Mestre Louve, louve ao Mestre Receba agora O renovo do céu Louve, pra quem sofreu, pra quem sofreu Se teu Senhor rasmou o véu Mil à sua esquerda E despiu a sua direita, e despiu a sua direita Todos eles vão cair, e pra Jesus a dor é sim Louve, louve ao Mestre Louve, louve ao Mestre Louve, louve ao Mestre Mestre Se você veio para receber, entra no Mestre Entra no Mestre Deixa o fogo te envolver Deixa o fogo te envolver Se você veio para receber Se você veio para receber, entra no Mestre Entra no Mestre Deixa o fogo te envolver Deixa o fogo te envolver Se você veio para receber, entra no Mestre Mistério Deixa o fogo te envolver Deixa o fogo te envolver Se você veio para receber, entra no Mestre Deixa o fogo te envolver Música 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 Se você veio para receber, entra no mistério, deixa o fogo te envolver Se você veio para receber, entra no mistério, deixa o fogo te envolver Vaso cheio, transbordando, cheio do poder, olha Deus te usando Vaso cheio, transbordando, cheio do poder, olha Deus te usando Se você veio para receber, entra no mistério, deixa o fogo te envolver Se você veio para receber, entra no mistério, deixa o fogo te envolver Derrama azeite nesse menino Derrama azeite nesse menino Pra derrubar gigante, Deus está contigo Quando atira, Deus dá força, o alvo é abatido Derrama azeite nesse menino Derrama azeite nesse menino Bolinhas não resistam, força do ungido Quando atira, Deus dá força, o alvo é abatido Derrama azeite nesse menino Derrama azeite nesse menino Pra derrubar gigante, Deus está contigo Quando atira, Deus dá força, o alvo é abatido Samuel, já que Zão não quer Desce lá na casa de Jessé Eu quero levantar um menino Que gigante não fica de pé Mas até se não olha a aparência Pro profeta não perder a fé Eu levanto o que eu quero na terra Confundir os que pensam que é Mas se tem geração de Davi Essa noite tu vai receber Uma unção enviada do céu Porque Deus escolheu foi você Derrama azeite nesse menino Derrama azeite nesse menino Pra derrubar gigante Deus está contigo Quando atira Deus dá força o alvo é abatido Derrama azeite nesse menino Derrama azeite nesse menino Bolinhas não resistem a força do ungido Quando atira Deus dá força o alvo é abatido Derrama azeite nesse menino Derrama azeite nesse menino Pra derrubar gigante Deus está contigo Quando atira Deus dá força o alvo é abatido Aleluia Jesus Eu quero ver se o crente aguenta dessa vez, meu irmão Todo desconcertado diz que é cheio da unção É infiel no tismo e tem inveja do irmão Mata culto, faz fofoca, tá causando divisão Fala em língua de um jeito que ninguém entende não Põe a mão no microfone por meio da amizade Se apateia revelando, mas Deus diz que é por a carne Mas hoje a tua vida, meu Deus veio revelar Crente desconcertado, põe tua vida no altar Hoje aqui da carne tu não vai profetizar Fecha esse açougue pra meu Deus não te pegar Espírito do engano, meu Deus manda te falar Bate e retirada que o fogo vai queimar Vai queimar, vai queimar, vai queimar, vai queimar Bate e retirada que o fogo vai queimar Vai queimar, vai queimar, vai queimar, vai queimar Bate e retirada que o fogo vai queimar Todo desconcertado e diz que é cheio da unção É infiel no tismo e tem inveja do irmão Mata culto, faz fofoca, tá causando divisão Fala em língua de um jeito que ninguém entende não Põe a mão no microfone por meio da amizade Se apateia revelando, mas Deus diz que é por a carne Mas hoje a tua vida, meu Deus veio revelar Crente desconcertado, põe tua vida no altar Hoje aqui da carne tu não vai profetizar Fecha esse açougue pra meu Deus não te pegar Espírito do engano, meu Deus manda te falar Bate e retirada que o fogo vai queimar Vai queimar, vai queimar, vai queimar Bate e retirada que o fogo vai queimar Vai queimar, vai queimar, vai queimar Bate e retirada que o fogo vai queimar Música Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Da fornalha crescida e nada aconteceu Sadraque, Mesaque, Abedinei, serviu o verdadeiro Deus Os leões jejuaram e nada aconteceu Também eu buscava o verdadeiro Deus Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová O mar à sua frente, Moisés tão temeu Tocou nas águas e o mar e obedeceu Israel passou a entrega seca e o povo agradeceu Miriam cantou, glorificando a Deus Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová O mar à sua frente, Moisés tão temeu Tocou nas águas e o mar e obedeceu Israel passou a entrega seca e o povo agradeceu Miriam cantou, glorificando a Deus Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová E o meu Deus poderoso, o grande Deus Jeová E o Deus poderoso, o grande Deus de Judá Ele é Jeová Toca no esquife, faz de fundo levantar E o que estava morto, meu Deus vai ressuscitar Toca no esquife, faz de fundo levantar A sua pega espalhecida, hoje meu Deus vai restaurar Toca no esquife, faz de fundo levantar Hoje não tem velório, vê se para de chorar Toca no esquife, faz de fundo levantar Meu Deus está tocando e o morto vai ressuscitar Toca no esquife, faz de fundo levantar Mas a tristeza bateu na sua porta A morte quer levar teus sonhos As capiteiras por dinheiro choram E o velório vai acompanhando Mas querem enterrar o que é teu Eles querem tomar o que Deus te deu Mas querem enterrar o que é teu Eles querem tomar o que Deus te deu Mas esse joio que é a morte do meu ser Mas não tem autoridade da parte de Deus Mas ele é Jeová, ele é Jeová Toca no esquife, faz de fundo levantar Mas o que estava morto, meu Deus vai ressuscitar Toca no esquife, faz de fundo levantar Hoje não tem velório, vê se para de chorar Toca no esquife, faz de fundo levantar Meu Deus está tocando e o morto vai ressuscitar Toca no esquife, faz de fundo levantar Oh, Espírito Santo Vem com a dor do pentecoste, meu irmão Santo é o nome do Senhor Aleluia! Música 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 Legenda Adriana Zanotto